Vem aí o filme do Jaspion! Se você era criança entre os anos 80 e 90, certamente conhece esse herói japonês muito casca-grossa. No vídeo de hoje, vamos conferir as novidades dessa super produção e também aproveitar para relembrar algumas curiosidades sobre o filho Dedin. E já vou avisando, se você não deixar o like e o joinha, você é amigo do Satangus. Então bora lá, né? Shazam! Chama o Dailon, mas antes, play na vinheta! Dailon! Cara, rapaz, tô manjando de japonês agora. Foi mal aí pela desafinada, mas a nostalgia me contagiou aqui, né rapaziada? Desculpa aí. Em 2018, os fãs do Jaspion foram surpreendidos pela notícia da Sato Company, referente à produção de um filme nacional do Tarzan Galáctico que fez muito sucesso no país durante a década de 80 e 90. Desde então, poucas novidades surgiram a respeito da produção, o que levaram alguns fãs a perder as esperanças com o projeto. Porém, durante um evento Jaspion Para Sempre, realizado em março de 2022, o chefão The Boss da Sato Company, Nelson Sato, confirmou que o filme será realmente produzido. Ele explicou que por conta das mudanças de mercado ocorridas durante a pandemia causada pelo coronavírus, foi tomada a decisão de fazer uma renegociação de alguns pontos com a Toei Company, com o objetivo de melhorar o projeto. E lá se vão cinco anos de espera. Afinal de contas, o Jaspion chegou no Brasil. O Dailon foi confiscado no aeroporto de Guarulhos, cobraram IPVA atrasado da LAM Auto Space, a Mia foi denunciada no Ibama pela Luisa Mel por maus tratos de animais e, desde então, o Jaspion anda vagando pelo Brasil e, ultimamente, ele foi visto vendendo banana na feira. O filme ainda não tem previsão de estreia e promete um personagem repaginado e todo o elenco com atores brasileiros. A notícia da produção aqueceu os corações nostálgicos dos fãs. Mas, nesse momento, precisamos de paciência, que é uma das virtudes mais valorizadas pelos japoneses. O Nelson Sato simplesmente jogou essa carta na mesa para acalmar os fãs. A ideia é homenagear o personagem e não estragá-lo. Vamos dar o nosso melhor para agradar os fãs. Pedimos compreensão, flexibilidade e apoio. O projeto irá atualizar o personagem sem desrespeitar o original. Algo muito parecido com o que foi feito com o Homem de Ferro no universo cinematográfico da Marvel. Desde quando o projeto do filme brasileiro do Jaspion foi anunciado pela Sato Company, o nome de Yuji Tamashiro foi citado para viver o Tarzan Galáctico. É claro que a escolha não agradou aos fãs. Na época, a timeline já estava em surto coletivo, dizendo que ele não combinava com o papel por ser muito baixo. Mais precisamente, 1,58m. Quase um anão, né? Como que vai lutar com o Magari? Vai usar o banquinho? Eu também acho que ele não combina com o Jaspion. O ex-apresentador do Bom Dia e Companhia combina mais com o Manabur, irmão do Jiraiya. O diretor do filme do Jaspion será o cineasta Rodrigo Bernardo, que foi confirmado durante um painel especial sobre o filme durante a CCXP de 2019. Fizeram festa, estouraram champanhe, mas a verdade verdadeira é que o diretor não revelou absolutamente nada sobre como anda a produção. Rodrigo disse durante o evento que não poderia revelar muito mais sobre o assunto. Tudo isso é muito estranho. O projeto está on, sinal verde da Sato Company. O filme está confirmado, mas não tivemos aí data de estreia reveladas, elenco, roteiro, né? Parece que não tivemos muitos progressos após a pandemia. E por enquanto, o Tarzan Galáctico agora passou de O Fantástico Jaspion para O Feirante Jaspion. Paciência, né? Para quem não se lembra, O Fantástico Jaspion é uma série que conta a história de um garotinho humano que sobreviveu à queda de uma nave no planeta Edin. No acidente, o pequeno perdeu seus pais, mas foi adotado pelo profeta Edin, que batizou o menino com o nome de Jaspion. Na fase adulta, Jaspion compreende sua missão na luta contra o mal e recebe de seu pai adotivo a artilharia pesada para ajudá-la a cumprir sua missão. Se liga no que tinha no almoxarifado do garotinho. Armadura Metaltex, Spadion Laser, Dylon, Alamot Space, Gaibe Tank e Gaibe Jet. A missão que Jaspion precisa concluir é encontrar os fragmentos da Bíblia Galáctica que se perderam pelo universo depois que o planeta Edin foi destruído. Além disso, ele precisa eliminar o Satangô de uma vez por todas que tem o objetivo de conquistar o universo com seu Império do Mal. O nome original da série é muito grande. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria algo tipo assim Investigador de monstros gigantes, campeão da justiça. Até cansei de falar o nome. Imagina essa chamada na televisão. O gurizada ia sair correndo. Jaspion seria a combinação das palavras em inglês Justice e Champion. O que faria com seu nome nesse caso fosse Juspion. Engraçado, né? Porém, a pronúncia da palavra Justice em japonês é muito diferente. Seria mais ou menos Justice. E por isso, quando feita a junção das palavras, o nome do herói fica Jaspion. E os brasileiros e brasileiras dos anos 80 e 90 agradecem muito, né? Mas já imaginou a chamada na TV Manchete? Não percam no dia de hoje o episódio inédito de Juspion. Mas não ia rolar de jeito nenhum esse nome. Ia flopar. Eu tenho certeza. A série só ganhou popularidade no Brasil em 1988, com as transmissões da TV Manchete no programa Clube da Criança, apresentado pela futura esposa do Luciano Huck, Angélica. Jaspion só foi exibido no Brasil graças a uma ajudinha do Beto Carreiro. Acredite se quiser. Se liga no fio. Em 1985, o senhor Toshihiro Egashira era dono de uma locadora de vídeos situada no bairro da Liberdade, chamada Golden Fox. Ele alugava para os clientes fitas gravadas direto da TV Oriental com episódios de heróis japoneses. Vendo o sucesso entre os clientes, o empresário teve a brilhante ideia de adquirir os direitos de algumas dessas produções e lançá-las nacionalmente no mercado de vídeo em meados de 1987. Bateu o espírito samurai vida louca. Ele ficou virado no jiraya, arrumou as malas e foi até o Japão e trouxe na bagagem as duas séries mais recentes até então, Change Me Jaspion, fundando assim a Everest Video. O contrato da época valia apenas para o home video, que trouxe um resultado bem satisfatório, maior até que alguns desenhos japoneses que trouxe na mesma época. Foi aí que o senhor Toshi decidiu ir além, com a ideia de licenciá-los também para exibição na TV. Rede Globo e SBT declinaram a proposta. A Band chegou a ficar interessada, mas estava apostando as suas fichas nas cestas rex, o que também foi muito importante para a geração. Essa parte é zoeira, tá? O negócio melou porque a Band fez uma contra-proposta que não era muito boa para o empresário. Foi então que o sujeito falou com seu amigo do peito, irmão camarada Beto Carreiro, que usou seu chicote mágico e conseguiu encaixar a série na Rede Manchete, batendo aí recordes de audiência e incomodando até a novela das oito da Globo, hein? Jaspion foi exibido até agosto de 94 e para manter a exibição dos 46 episódios durante todos esses anos, a Rede Manchete tinha o costume de reprisá-los sempre que o julgava necessário. E antes de ter a série completa, a Manchete tinha uma estratégia de apresentar alguns episódios e quando conseguia um novo, ela reprisava todos eles e logo em seguida apresentava o episódio inédito. A Manchete fez isso várias vezes, ela não estava nem aí para a galera, ela queria audiência. Ela também demorou e muito para exibir o último episódio do Jaspion. Era bem comum naquela época não exibirem a série de ponta a ponta. Já imaginou se usasse essa estratégia nos dias atuais? Os Ennis e Valentina simplesmente agiriam aí como se tivessem sido atingidos por um raio do Satangos. Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontrolados. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Corre aqui embaixo e comenta se você curtia as aventuras do Fantástico Jaspion. Tá empolgado por um filme do Jaspion brasileiro? Será que vem coisa boa por aí, né? Não sei, hein? E antes de ir embora, já sabe, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para ficar ligadinho com os choques. E hoje eu descobri uma coisa. Os trabalhos de grupo na escola me ajudaram a entender por que o Batman trabalha sozinho. Câmbio, desligo!